Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos na Paz de Cristo. Eu sou o meu irmão Benjamin Corvado, sou o meu irmão Marista. Neste momento estou aqui em Timão Leste. Estou fazendo a missão aqui e também continuando a fazer os meus estudos aqui em Timão Leste. A nossa carisma dos irmãos Maristas é que a gente se dedica sempre à educação, como é o carisma da nossa congregação. E também temos outros serviços, outras atividades que a gente dedica à nossa vida para ajudar outras pessoas que estão nas vulneráveis situações. Mas o especial carisma é para educar os estudantes ou as empjeias da escola. Para este termo do vídeo, o que eu quero expressar é o que é o amor para nós. Porque toda a gente sabe que 14 de fevereiro é o dia do amor para todo o mundo. Dia do amor para todos nós. Nós, nós necessitamos de amor para a gente viver. Nós vemos por causa do amor entre os nossos pais. E este amor da família dá-nos uma coisa de riqueza para todos nós. E especialmente em cada um de nós. O amor que a gente sente vem de nós próprio e isso nasce em cada um de nós. E o amor se sente que a gente une em Cristo e aí a gente amamos os outros. É um exemplo especial para nós neste grupo que nós temos um amor profundo para a gente juntar-nos neste grupo de unidade criativa. É isto que Cristo nos revela todos os dias, uma graça e uma bênção. Amém.